Eu quero aqui dizer que na semana passada eu acionei o Ministério Público Estadual e também protocolei na Comissão do Meio Ambiente a convocação, requerimentos pedindo a convocação dos representantes do Jardim Botânico, da Secretaria do Meio Ambiente, de Logística e de Infraestrutura, agora mudou o nome, porque de uma forma absurda e criminosa o Jardim Botânico aprovou a realização de um evento, na verdade não foi o Jardim Botânico, foi a empresa concessionária, porque o Jardim Botânico foi praticamente privatizado. Nós votamos contra a privatização do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico, todos se lembram, foi um dos primeiros projetos, acho que foi o primeiro projeto ou o segundo do ex-governador Dória, Privataria Tucana, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Então, essa concessionária, a reserva paulista, empresa privada, que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente, tem a única preocupação da reserva com o lucro, ela vai realizar, autorizou a realização de um piquenique eletrônico, é quase que uma rave, de 12 horas dentro do Jardim Botânico, Botânico, para 3 mil pessoas dentro do Jardim Botânico, deputado Conti Lopes. Olha só a agressão ao meio ambiente, todos os pesquisadores, todos os cientistas, todos os ambientalistas são totalmente contra, dizendo que é um crime ambiental praticado aqui no estado de São Paulo. Esse evento está programado para acontecer no dia 4 de março, e ele não pode ocorrer. Eu espero que o Ministério Público entre com uma ação imediatamente e que a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual, tome as providências e cancele esse evento, porque não é possível, é inadmissível, é inacreditável, porque o Jardim Botânico não é um parque urbano, o Jardim Botânico é um centro de pesquisa, é um laboratório vivo, nós temos várias espécies ali, de fauna, de flora, é um lugar de pesquisa científica, nós temos vários animais ali, tem macacos, tem bicho preguiça, tem lagartos, tem vários, tem gambás, senhores deputados e deputadas, e fazer uma festa, uma festa eletrônica, é uma das maiores festas eletrônicas do mundo, que é feita por uma empresa do Canadá, vai lotar 3 mil pessoas, isso é uma agressão aos animais e também à flora, ali que é um parque centenário, o Jardim Botânico, fica ao lado do Jardim Zoológico, então vai ser uma agressão, um crime ambiental que tem que ser detido. Então, eu espero que o Ministério Público tome todas as providências, no sentido de que haja um impedimento desse evento, no próximo dia 4 de março. Nós fizemos a convocação aqui também, da Secretaria do Meio Ambiente, e dos representantes da Reserva Paulista, essa empresa concessionária que só pensa no lucro, 3 mil pessoas lá dentro, 12 horas, é um absurdo total, é o negacionismo ambiental, o bolsonarismo chegando no Estado de São Paulo, é um absurdo, é a união do negacionismo com o privatismo, o tucanato se aliando agora ao negacionismo. E nenhum cientista foi consultado, os pesquisadores que trabalham lá dentro, há anos que têm uma experiência enorme, que são premiados, os pesquisadores que trabalham no Jardim Botânico, eles recebem prêmios, são homenageados por universidades, internacionais, inclusive. Eles não foram consultados, tanto é que a própria Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo soltou um documento contra esse evento criminoso, mas eu repito que vai colocar em risco a fauna e a flora do Jardim Botânico. Então, faço aqui da tribuna da Assembleia Legislativa um apelo ao Ministério Público Estadual, ao governador Tarcísio, e à Secretaria do Meio Ambiente, que agora também é Secretaria de Logística, de Infraestrutura, e me parece que tem lá um subsecretário do Meio Ambiente, porque, na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente ficou escanteada, ficou periférica ali, porque o importante para esse governo é privatizar tudo, fazer grandes obras, para contemplar as grandes empreiteiras, o Meio Ambiente me parece que está escanteado, tanto é que autorizou um evento para 3 mil pessoas, em um evento de 12 horas, dentro de um espaço como o Jardim Botânico, que é uma unidade de conservação e proteção. Isso não tem sentido. Então, as providências devem ser tomadas imediatamente, nós vamos fazer todos os esforços para que esse evento não ocorra. Esse tal de piquenique eletrônico, que é feito por uma empresa do Canadá, nem do Brasil é, é um dos maiores eventos eletrônicos, de música eletrônica no mundo, dentro desse espaço. Então, eu queria fazer esse registro, senhora presidente, senhores deputados e deputadas. não sentiremos um caso poderoso, nós vamos fazer esse registro, eles vamos fazer essa história da Mississa. Obrigado.